Pessoas com deficiência têm lutado dia a dia na formação superior, assim como técnico profissional. Mas a questão do emprego continua um desafio. Nesta edição do Mais Vida, trazemos para si preocupações, ou seja, desafio desta camada social. O negócio está rendendo, embora que há muitos problemas, mas é, conseguimos fazer qualquer coisa. Pago finanças, como a minha empresa já está recenseada, está recenseada no governo, pronto. O comércio, quando chega a hora, a gente manda pagar os impostos. Pagamos imposto, pagamos insegurança social, seguro, né? Mesmo os cartas que tenho, sempre também ponho inseguro. Em 2017, fui um dos melhores estudantes a nível da escola e tive um kit de uma máquina e comecei a vir investir o meu trabalho neste local. Estou tendo muitos clientes. Consigo também sustentar a minha família e é uma coisa muito importante. O primeiro de maio comemorou-se em todo o mundo o Dia Internacional dos Trabalhadores. O amigo telespectador acabou de acompanhar empreendedores, ou seja, que são pessoas com deficiência, na cidade da Beira. Para já acompanha figuras que lutam de dia a dia em prol de pessoas com deficiência, que esta camada social consiga emprego. Formar a pessoa com deficiência e não continuar nesta situação de sapataria, latoaria, cestaria, por aí assim, não sei se o termo é adequado. Tem que se investir na educação das pessoas com deficiência de acordo com as suas especificidades, de acordo com as suas capacidades. E nós já provamos que alguns de nós somos capazes. É uma questão de oportunidade. É uma questão de oportunidade. E às vezes essa discriminação sobre o mercado de emprego é uma discriminação de ordem subjetiva. Existem muitas empresas que podem recrutar jovens surdos, mas o recrutamento é muito reduzido. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldades para ter emprego. Algumas têm formação profissional em áreas como mecânica, eletricidade, canalização, construção civil, Mas, para ter emprego, tem sido muito difícil. Mesmo submetendo seu CV, a barreira continua. No que concerna as matérias relacionadas com a empregabilidade, sobretudo as pessoas com deficiência, Eu tenho estado a dizer que o nosso país, Moçambique, tem estado a definir leis, tem estado a definir decretos, Tem estado a definir políticas, mas que essas políticas não são efetivamente vinculativas. Não são vinculativas porque elas existem, as políticas, mas que essas políticas não incidem efetivamente as pessoas com deficiência. Nós achamos que, como proposta, o governo tem que definir cotização. Nessas cotas, ter em conta qual é o número efetivamente que as pessoas com deficiência podem abarcar a esta cotização para ter acesso ao emprego. Nós já tivemos a estratégia da função pública para as pessoas com deficiência. E se nós formos agora a observar ou a buscar o relatório desta estratégia, Nós vamos entender que as pessoas com deficiência, no geral, não tiveram uma empregabilidade em termos de percentagem Que sejam significativas nas diferentes regiões deste país. Isto significa que as políticas, os decretos, as leis existentes sobre o emprego, As pessoas com deficiência têm estado a sofrer uma discriminação para que esse acesso ao emprego possa ter. Mas isto é exatamente aquela questão de falta da vinculação das políticas relacionadas com as pessoas com deficiência. E se tomar em consideração as questões do gênero, na generalidade do homem e da mulher, Porque cada um de nós tem particularidades, especificidades, Que o setor do trabalho, o setor do emprego deve tomar em consideração. A OIT fala do trabalho digno. Trabalho digno, consideramos nós que é para toda a gente. Onde as pessoas com deficiência, em particular, devem merecer ter este trabalho digno como merecedor. Nós fizemos um trabalho, beneficiamos algumas formações com a OIT, Onde a questão da deficiência, insistimos que deve fazer parte das agendas de todos os ministérios. Ricardo Morensi, secretário-geral da DEMO, Diz que é preciso apostar na educação inclusiva de qualidades. E também haver cotas para pessoas com deficiência a nível do setor público e privado. Mas é preciso formar esta pessoa, preparar esta pessoa para o mercado de emprego, não é? Não estamos a falar só do setor privado, porque realmente o empregador quer o lucro, O empregador quer produzir, o empregador no final do dia quer o lucro, E razão pela qual seleciona pessoas capazes para trabalhar na sua empresa. O que tem que ser feito aqui é aquilo que, uma espécie de, não só de responsabilidade social, Mas criar cotas para o mercado de emprego. Mas olhando para as capacidades da pessoa que vai exercer este trabalho. Para si, que esteve na nossa companhia, obrigado pela sua audiência e preferência. Nós voltamos daqui a sete dias.